A Secretaria de Inclusão Social, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Rurais, através de seus secretários, realizou a visita à obra da nova sede do abrigo Sr. Manuel Ferreira de Almeida, que será inaugurada no dia 21 de março. A realização de um sonho, nós estamos aqui ansiosos para a gente fazer a inauguração e para, de fato, nós fazermos a mudança para cá. E o abrigo, para mim, é tudo. Quando eu iniciei na secretaria, o primeiro projeto que eu pensei e vi da real necessidade foi de construí-lo, porque até então nós estamos em uma casa que é alugada. Por que construir um abrigo? Porque nenhuma casa que eu fosse alugar ia comportar a quantidade de crianças por idade que chega para nós. Porque nós trabalhamos, a nossa casa é para atender até 20 crianças e adolescentes. Então, eu fiz o projeto, conversei com o prefeito Paulo Rocha e Deus preparou tudo. Veio um recurso que foi da tragédia de Brumadinho e o Paulo, inclusive, falou, olha, veio esse recurso e eu disse para ele, já que é de uma tragédia, esse dinheiro tem que ser muito bem investido. Então, por que a gente não investe em salvar vidas? Que seria a construção do abrigo, porque aqui é para atender muitas vidas, muitas crianças e muitos jovens. A nova estrutura foi pensada e construída dentro das normas para o uso das crianças e adolescentes acolhidos. Nós estamos aqui já, detalhes finais para a entrega da Casa Lar. Hoje vocês podem conferir de perto toda a estrutura dessa casa, com o melhor que há hoje no mercado na parte de acabamento. A parte de pisos, porcelanatos, armários embutidos, a parte também de iluminação toda em LED, os banheiros, tudo adequado, acessibilidade, proporcionando qualidade no atendimento. O espaço aqui é bem amplo, todos os quartos são tomados por suíte. Temos também na área externa, uma área com playground, também de recriação. Temos um espaço também para confraternizações, então um espaço muito amplo, que vai atender muito bem a Casa Lar. As crianças que são encaminhadas para o abrigo, que é uma instituição, elas são encaminhadas quando os seus direitos foram violados. Que direitos são esses? Direito à saúde, direito à alimentação, quando a vida da criança está em risco pelos seus genitores. Então ela é retirada pelo conselho tutelar e pelo judiciário e encaminhada para o abrigo municipal. E aqui nós zelamos pela integridade física e emocional da criança. Nós cuidamos dessa criança até que essa criança retorne para sua família de origem ou que ela seja destituída e vá para a família adotiva. Neva, então vamos convidar o pessoal para, no dia da inauguração, poder vir, ver como ficou essa obra. Sim, nós estamos ansiosos para inaugurar e para receber as pessoas para essa inauguração, para essa grandiosa inauguração que vai acontecer dia 21 de março às 19 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho